Linhas coloridas se movimentam dinamicamente pela tela. Falam de diálogo nas cores rosa e verde com o ponto do logo do programa. Em fundo, as outras brancas, Elas Pauta, Mulheres na Política. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pauta. Rede de Procuradoras da Mulher. Promover e divulgar as formas de fiscalização da aplicação das leis voltadas para a mulher é o objetivo do 4º Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher, que é promovido pela Procuradoria da Mulher na Câmara. O encontro reuniu vereadoras e deputadas estaduais, além das federais, para traçar as metas e a estruturação da Rede Nacional de Procuradoras da Mulher dos legislativos de todo o país. E entre os objetivos do evento está o de uniformizar medidas de combate às diversas formas de violência e discriminação contra a mulher. O encontro também vai contar com a contribuição de juristas, E para conversar sobre o tema, o Elas Pauta recebe a indicada para o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, doutora Daiane Nogueira de Lira, e também a diretora do Instituto Nós por Elas, que é ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e idealizadora da campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, a doutora Renata Gil, e também a Procuradora da Mulher da Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Bem-vindas, deputada e juristas. Muito obrigada por atender o nosso convite, participar aqui desse tema. Rede de Procuradoras da Mulher. Eu gostaria de começar pela deputada Soraya, para a senhora falar um pouquinho do que é a Procuradoria da Mulher, porque é muito recente esse instituto nos legislativos e começou aqui pela Câmara dos Deputados, não é? O prazer é estar sempre aqui, porque é papel nosso divulgar as ações e o direito que tem. Qual é o papel de um deputado federal? O papel de um deputado federal é a construção legislativa? Sim, é. É papel de levar recursos para o município? Deputada Soraya Santos, PL, Rio de Janeiro. Mulher de pele branca e cabelo mundo gastando. Ele tem que zelar pela aplicabilidade daquela lei que ele vota. E a Procuradoria da Mulher, ela tem exatamente esse papel. Ela foi criada em 2009, aqui na Câmara. E a partir das ações da bancada feminina, ela aumentou a sua estrutura. Hoje ela tem a coordenadoria, que aprova a legislação. Também temos o Observatório da Mulher. Ora, como fazer chegar lá na ponta do município aquele direito que ela tem? Eu vou dar um exemplo. Planejamento de família. As mulheres já têm direito hoje de fazer ligadura de trompas. Mas quando você vai lá na ponta, elas não sabem e fica ainda refém, como se fosse um favor fazer essa ligadura. O papel da Procuradoria é trabalhar em rede com as vereadoras, com as deputadas estaduais. A gente quer saber por que não está acontecendo aquilo que elas têm por direito. Se a gente lembrar que o primeiro movimento de cidadania, Regina, se deu no direito do consumidor, que eles entenderam qual era o direito deles, se apropriaram. Eles podiam nem ter formação jurídica, mas qualquer um que chegasse para reclamar de um produto, ele ia para o PROCON e ele sentia a eficácia. A sociedade só vai sentir essa eficácia se a gente trabalhar... Quero de procuradoras da mulher. Entrosado com o Executivo, com o Legislativo, com a sociedade civil não organizada e também com todo o Legislativo. E esse é o timbre que marca a Procuradoria da Mulher no Legislativo, que é diferente do Executivo, é diferente. E eu quero muito agradecer o convite do programa, justamente com duas mulheres que representam um pouco dessa parceria. Nós temos na bancada feminina insistido para ter uma voz feminina no Conselho Nacional de Justiça. A Dayana acabou de ser eleita pela Câmara, vai para Sabatina, não tenho a menor dúvida que ela será a nossa conselheira, representando a Câmara dos Deputados, mas acima de tudo as mulheres. A Renata Gil, Regina, eu gosto muito de falar que ela foi, não a presidente, ela foi a primeira mulher presidente da EMB. E ela cumpriu um papel essencial, não só para a instituição, mas no trabalho de interdisciplinaridade. E agora ela está à frente de um selo e ela vai falar disso. Nós precisamos estar trabalhando em rede, porque a lei só vai valer se o cidadão entender que ele tem aquilo por direito e cobrar dos setores. Com certeza. Doutora Dayana, eu gostaria que a senhora falasse para a gente de como o judiciário pode incentivar esse trabalho de fiscalização e garantir também que esses direitos que já as mulheres conseguiram, que já foram aprovados, sejam realmente postos em prática, não só aqui no executivo, no legislativo, mas em todo o país. A apresentadora é uma mulher adulta de pele negra e cabelos curtos castanhos. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, ainda mais agora, como indicada pela Câmara dos Deputados para representar esta casa no Conselho Nacional de Justiça. Ainda temos o processo de submissão à sabatina perante o Senado Federal. Mas desde já que como cidadã, como advogada da União, mas também como mulher, em que é sempre uma honra falar e tentar coordenar e, de certa forma, participar dessa rede de proteção das mulheres. Darlene Nogueira de Lira, Conselho Nacional de Justiça. O poder judiciário sempre foi um poder que, de certa forma, historicamente, alavancou os direitos das mulheres na sociedade brasileira. Os primeiros direitos das mulheres foram reconhecidos pelo poder judiciário, desde o direito de voto, desde o direito a ser eleitora e, também, no caso, política, votação pelas primeiras mulheres foram a partir de decisões judiciais. Historicamente, o Supremo Tribunal Federal, mas também todo o poder judiciário, tem um papel de vanguarda na proteção desses direitos e, principalmente, na aplicação das legislações que são aprovadas em âmbito nacional pelo Congresso, mas também âmbito estadual e âmbito municipal, porque cabe ao poder judiciário aplicar essa legislação nos casos concretos. Para além da aplicação aos casos, que cabe a todos os juízes brasileiros, a toda a magistratura brasileira, a gente tem, também, o Conselho Nacional de Justiça, que, de certa forma, a deputada Soraya falou da rede de deputadas, desde o âmbito nacional, o âmbito estadual e o âmbito municipal. O Conselho Nacional de Justiça, ele atua, também, como forma de rede, porque cabe ao CNJ controlar o poder judiciário, mas, principalmente, coordenar as políticas judiciárias. E as políticas judiciárias de proteção à mulher são extremamente relevantes e, com certeza, é um papel fundamental que o CNJ desenvolve exatamente nessa atuação, não só perante a justiça dos tribunais superiores, mas os tribunais estaduais e os juízes de primeira instância formando essa rede, também, de proteção às mulheres. Rede de procuradoras da mulher. Doutora Renata, eu queria, então, que agora a senhora falasse desse projeto primeiro, do Sinal Vermelho, que a senhora idealizou e que a gente viu na prática que começou realmente a funcionar, e também dos novos projetos que a senhora, que veio da AMB, como é que estão sendo feitos? Esse projeto, na verdade, foi abraçado por essa casa. Nós apresentamos, no momento da pandemia, as mulheres sofriam em casa, encarceradas com seus agressores, e a gente precisava de alguma medida para que elas pudessem denunciar. Até hoje, essas medidas são necessárias, porque as mulheres ainda têm medo e elas ainda não conhecem os seus direitos. Daí a importância de um programa como esse, de um espaço de interação interinstitucional. Agradeço muito o convite à Casa Legislativa por isso. Ele surgiu nesse momento de pandemia, a gente teve uma adesão muito grande das farmácias, porque eram os únicos estabelecimentos que estavam abertos durante a pandemia, e nós criamos um grande movimento nacional. Eu acho que foi a maior política pública já organizada entre Judiciário Legislativo e Executivo. O Executivo nos ajudou também porque fez a mobilização das polícias e das secretarias de segurança em todos os estados para criar o protocolo do recebimento do sinal do X vermelho. Essa Casa aprovou essa lei federal e isso impulsionou que a lei do sinal vermelho fosse também aprovada em vários estados. Quase todos os estados brasileiros têm a réplica da lei federal, o que é muito bom, porque a lei estadual fica perto do cidadão, fica perto da mulher e gera uma mobilização naquele território próximo de onde está ocorrendo a violação, a violência contra a mulher. A gente tem um movimento muito grande no Brasil de tentativa de redução dos dados do feminicídio. As mulheres continuam morrendo. Essa Casa já aprovou mais de 200 alterações legislativas na Maria da Penha, que é a terceira melhor lei do mundo. Eu acredito que com as alterações que a Casa promoveu, a gente tenha a melhor lei do mundo de combate à violência contra a mulher numa avaliação internacional. O que a deputada Soraya falou é a maior verdade. Precisamos de efetividade. E talvez esse papel da Procuradoria, nesse momento, seja o mais relevante dentre todos os outros que ela já elencou. Eu fico muito feliz que hoje a gente esteja realizando, essa semana, esse mês, estejamos realizando um congraçamento entre as procuradorias de todo o país, sabendo que nem todas as assembleias ainda têm procuradorias e nem todos os municípios têm. Então, talvez seja um grande impulsionamento para tudo isso também. Inclusive, deputada, eu queria até que a senhora falasse sobre a estruturação dessa rede. Como que os municípios, muitos não têm procuradoria, a maioria, acredito ainda, mesmo os estados, nem todos eles, como fazer para que realmente isso se espalhe para todo o país? Regina, a gente já tem na nossa página, nós estamos divulgando para todas as câmaras, inclusive via presidente e via mandatárias. O passo é muito simples, né? No projeto de resolução, ela cria o espaço. O que nós estamos trazendo nesses encontros são modelos diferenciados. Por exemplo, no Ceará, a Procuradoria da Mulher Legislativa ganhou um prédio inteiro, tal a repercussão do trabalho dela. E quem estava à frente do trabalho hoje é a senadora da República, é a senadora Augusta. Lá no Paraná, três procuradorias municipais, ao aprovar o orçamento, já colocaram recursos. Veja, para criar não precisa nada disso. Mas está sendo tão importante e efetivo essa articulação que o nosso papel, como agente central, é linkar essas políticas públicas, buscar os novos modelos, porque aqui na Câmara nós vamos disponibilizar no nosso sistema as informações, seja de uma legislação nova que elas têm por direito, porque ela tem que ser a voz da sociedade no município. Ela tem que ser a voz da sociedade no Estado, na política pública. E precisa de muitos recursos para essa implantação? Não, recurso nenhum, porque aqui na Câmara, por exemplo, não tem orçamento próprio. E ela funciona. A gente usa a estrutura da casa. O que a gente precisa perceber é a importância que vai ter a efetividade dessa lei, porque a pessoa se sente desamparada. Então, eu costumo brincar que os poderes são independentes. Porém, é a interdependência que faz acontecer. A sociedade, ela se sente desamparada. Muitas vezes, o processo dela está parado no juizado. A gente pode provocar o CNJ, que é ninguém melhor do que ele, para estar chegando lá e colher informação. Por que o projeto está parado? Vejam, essa rede de assistência de cada estrutura, seja do Ministério Público, seja da Justiça, seja das organizações não-governamentais, a Renata hoje está à frente do Nós por Elas. Nós aprovamos aqui, Regina, uma lei que o critério, o inciso terceiro, do critério de desempate de uma licitação, são empresas que têm políticas públicas voltadas ao combate à violência contra a mulher. Olha como é importante esses institutos que podem oferecer um selo, que no caso, já tem certificação da ABNT, da ISO, para poder dizer, não, espera aí, meu critério de desempate não é fake, está aqui, eu tenho esse selo com esse respeito. Então, nós temos que ter sociedade civil, os órgãos todos, seja do Executivo, seja do Legislativo, seja do Judiciário, abrindo mão de qualquer vaidade. E a lei do X vermelho reuniu tudo isso. Foi muito emocionante. Porque ela surgiu do CNJ, AMB, Executivo, Legislativo. E hoje, ela não é uma lei do Brasil. Essa lei já está em mais de quatro países que estão replicando esse modelo. A lei do X vermelho, além da sua eficiência, eu quero te dizer, viu, Renata, eu nunca te falei isso, mas é o verdadeiro símbolo de unidade entre os poderes, sem vaidade, que querem o mesmo fim, fim da violência contra a mulher. Chegou até o cidadão também. Chegou ao cidadão. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse programa Nós por Elas. Como é que está funcionando? O programa Nós por Elas surgiu depois que nós fizemos o resgate das juízas afegãs, que estavam lá depois da tomada de Cabu pelo Talibã. E elas viviam num regime democrático e se viram cerceadas da atuação profissional e com risco de vida. E aí nós, inspirados no X vermelho, inspirados também nesse resgate que nós fizemos quando eu era presidente da AMB, nós entendemos que era preciso uma grande mobilização da sociedade para ajudar no combate à violência. A gente sabe que o poder público é relevantíssimo. A gente espera que o Brasil aprove uma estratégia nacional de combate à violência contra a mulher, para que a gente tenha prazos, metas e recursos públicos destinados para essa finalidade, que é uma causa de acionamento, a maior causa de acionamento do 190 da Polícia Militar Ostensiva, por exemplo, no Distrito Federal, em São Paulo. Então, a gente sabe que isso é importante, a atuação do poder público. Mas não basta. É preciso que nós, sociedade civil, descruzemos os braços, comecemos a meter a colher nesse problema, ouviu algum problema com o seu vizinho, denuncie, mas também que as empresas ganhem um trabalho de responsabilidade social, que vai poder reverter depois em desconto de imposto de renda, em desempate, em processos licitatórios, mas principalmente é a sociedade civil protegendo a mulher. A gente sabe que a mulher passa a maior parte do seu tempo, a que trabalha hoje, no ambiente de trabalho. Então, é importante que esse ambiente seja um ambiente que não seja hostil a essa denúncia, que incentive a denúncia e que proteja a mulher. A empresa cumpre 14 requisitos e ela vai poder ser certificada. E o importante também é que o Instituto, ele não se preocupa com o Instituto sem fins lucrativos, sem nenhuma obtenção de lucro para nada, ele se preocupa também no fomento de políticas públicas. A gente quer ter um centro de pesquisas que traga os dados. Por exemplo, a deputada Soraya está aqui organizando as procuradorias no Brasil todo. A gente quer saber quanto de dinheiro as procuradorias nos estados, nas assembleias, nos municípios, recebem de verba, se elas têm computador, se elas têm alguma coisa para funcionar, porque não adianta ter no título a procuradoria. E mais, a gente tem visto nos governos a criação de secretarias da mulher, parametrizando a criação do Ministério da Mulher. Tem verba? Vai funcionar? Tem destinação de recurso para isso? Ou é só para colocar no papel? A gente quer apresentar dados estatísticos sobre isso para fomentar o debate na sociedade e criar estrutura para esses órgãos finalmente funcionarem. Doutora Dayana, agora eu queria falar sobre a questão lá na ponta da mulher. O número de feminicídios tem sido altíssimo, a gente vê, e em todo o país. E o que elas muito reclamam é que, às vezes, tem uma medida protetiva, às vezes o homem tem que usar a tornozeleira, no entanto, isso não está sendo cumprido, eles se aproximam dela. Como o judiciário pode realmente forçar para que essas medidas que já foram, que a gente tem a lei da Maria da Penha, a legislação excelente que a gente tem no combate à violência, só que na prática o que a gente está vendo é o inverso, o aumento dos feminicídios. Qual o papel do judiciário nesse momento? O papel do poder judiciário é fundamental, assim como da sociedade civil, a campanha do X Vermelho, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com a MB, veio exatamente mostrar isso. Ali, durante a pandemia, as mulheres estavam morrendo e sendo vítimas de feminicídio, de violência doméstica, em razão, em seu próprio lar. O CNJ, mas também o poder judiciário como um todo, a Lei Maria da Penha, por exemplo, como a Renata Gil falou, é uma lei histórica de proteção à mulher e ela precisa ser aplicada na prática. Quem faz essa aplicação na prática, a gente tem policiais, delegados de polícia, então tem o papel das secretarias de segurança de todos os estados, mas tem também o papel do poder judiciário na aplicação dessa norma. Então, quanto mais aplicação, quanto mais segurança jurídica a gente tiver na aplicação dessa lei, mais efetividade ela vai ter. Eu acho que a gente precisa de um esforço conjunto, com alterações normativas, o projeto Basta teve melhorias na legislação, a violência psicológica contra a mulher. Recentemente, a Câmara dos Deputados também aprovou a legislação, já aprovada também no Senado e sancionada, relacionada à facilitação de medidas urgentes em proteção da mulher vítima de violência, para que não precise, de certa forma, ter aquele procedimento burocrático. Então, a proteção da mulher é vista como primazia, o passo mais importante a proteger ela do seu agressor. Então, procedimentos burocráticos muitas vezes atrapalhavam isso. Então, recentemente, agora o Poder Legislativo Federal aprovou essa alteração. O que a gente espera é que isso seja aplicado efetivamente na ponta. E o Poder Judiciário, ele tem realmente esse papel de cobrar. E o Conselho Nacional de Justiça, por meio das suas políticas judiciárias de âmbito nacional, o CNJ tem um fórum permanente de combate à violência contra a mulher, contra a violência doméstica, o nome Fonavide. Então, o Fonavide, ele tem exatamente esse papel de promover essa articulação, não só no âmbito do Poder Judiciário, porque como a deputada Soraya falou, e a Renata Gil também, isso é um papel de todos. É do Poder Legislativo, é do Poder Executivo, é do Poder Judiciário, mas é também da sociedade civil. E esses fóruns, principalmente aqui falando no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, tem essa composição plural com a participação de entidades de âmbito local e nacional, buscando que essas políticas, que é a legislação, que a gente tem a nossa Lei da Maria da Penha, que ela seja efetivamente aplicada na prática, e a gente tem uma redução dos feminicídios e de violência doméstica contra a mulher. Só para a gente ter uma noção, a gente tem mais de um milhão de processos que tramitam no Poder Judiciário relacionados à violência contra a mulher, violência doméstica, muitos desses, infelizmente, de feminicídio. Deputada Soraya, a Procuradoria também recebe essas denúncias. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como são encaminhadas essas denúncias, se tem algum caso emblemático, e o que mais a Procuradoria vai fazer para incentivar as pessoas a denunciarem também. Primeiro, eu queria aproveitar essa pergunta para esclarecer que a Procuradoria da Mulher não trabalha só com o foco da violência. Ela trabalha com todos os direitos e garantias que ela está tendo. Então, só para exemplificar o que eu estou falando, por exemplo, a gente quer saber por que uma tomada de empréstimo que uma mulher faz quando ela é sócia de uma empresa é mais difícil do que para o homem, muito embora ela seja a melhor pagadora. Se a sócia dela for mulher, é mais difícil ainda. Veja, nós estamos falando de dignidade do trabalho. A gente quer saber do ambiente de trabalho, a gente vai para a saúde, a gente está aqui voltada, por exemplo, à violência obstétrica, violência política. Por isso que o papel da Procuradoria é um catalisador dessa demanda que não conseguiu ser resolvida na ponta. Então, ao mesmo tempo que a gente leva a informação, a gente traz, quando a pessoa chega a procurar a Procuradoria da Mulher como vítima, é igual aos infeminicídios, é porque a rede falhou. Ela falhou. E quando ela vem para cá, ela não vem nem para ser ouvida. Ela vem para fazer o caso que às vezes está parado, lá com o juizado. Aí a gente provoca quem? Os órgãos. Provoca o CNJ, provoca o Tribunal Superior Eleitoral, a Procuradoria Geral Eleitoral, quando o caso é de violência política. E esclarecendo que violência política não é só para vereadoras, político, ela se aplica às juízas, às procuradoras, às mulheres em espaço de decisão, que também sofrem essa violência política. E eu quero dizer que o outro fator que as pessoas não conhecem, e um exemplo prático disso, de um exemplo que veio da ponta, foi o caso Mariana Ferrer, que muitas vezes a pessoa fica querendo discutir se ela estava certa ou se ela estava errada. O foco da Procuradoria e do movimento da bancada feminina foi olhar o atendimento, qual foi a qualidade do atendimento do procurador e do juiz naquela circunstância. E a partir dali, nós criamos uma lei nova, que se chama violência institucional. É decisão do magistrado aplicar aquilo que ele considerou justo pelas provas, mas o respeito a quem chega na delegacia, que deve ter da instituição, uma mulher hoje, quando sofre um estupro, muitas vezes chega na delegacia e diz assim, você era virgem? Qual era a roupa que você estava usando? Ele tem que entender que ele tem que acolher a demanda. Com respeito antes de tudo. Com respeito antes de tudo. Então veja, a situação da Mariana Ferrer foi um exemplo claro, porque foi filmado, e eu me lembro que o ministro Gilmar Mendes foi o primeiro ministro a colocar no Twitter, e teve assim, meia hora depois do fato sair no jornal, ele se colocando indignado, porque a instituição deveria acolher aquela vítima. Nós não estamos questionando a decisão, isso é a decisão do judiciário. Numa hora dessa, a procuradoria o que fez? Se socorreu do CNJ, se socorreu do CNMP, para perguntar, essa é a conduta de um procurador com um usuário? E a gente queria saber, e eles acompanharam esse processo. Então, a Procuradoria da Mulher Federal, no Legislativo Federal, ela é a última instância de socorro da pessoa que está na ponta, através das parlamentares, municipais, estaduais, quando a rede não funciona. E aí, cada uma dessas entidades nacionais, como é o caso do CNJ, ela tem uma política permanente para melhorar o processo. Então, se o assunto está relacionado ao judiciário, vai para lá. E a gente fica acompanhando junto. Ora, o resultado disso é a pessoa dizer assim, alguém me ouviu. Quem? Não importa. Ela foi acolhida. Hoje mesmo, eu recebi uma denúncia de uma mulher que foi na Delegacia de Mulher, no estado do Paraná, num município, e eles mandaram para a Delegacia Comum. Chegou na Delegacia Comum, ela queria uma medida protetiva. E a Delegacia Comum, que não era papel deles, dar a medida protetiva, quando já está na lei. É essa que você se referiu, Dayana. E ela saiu da Delegacia Indignada e gravou o vídeo. Eu não acredito em mais ninguém. Eu depois vou compartilhar esse vídeo. Esse é o papel de articulação que a Procuradoria Legislativa Federal tem que fazer e encaminhar para os órgãos competentes na sua estrutura, para que a sociedade, como foi o X Vermelho, ela possa se apropriar daquilo que ela tem por direito. Não é nada novo. Querida, nosso tempo já está acabando. Eu gostaria de só um minutinho para as considerações gerais. Gostaria de começar pela senhora, doutora Dayana. Eu vou finalizar, então, usando exatamente um exemplo, deputada Soraya, em relação a essa questão do preconceito contra a mulher, que é estrutural no nosso país. Em razão disso, é bom a gente sempre divulgar, agora no mês de agosto, foi preciso o Supremo Tribunal Federal, como papel do Poder Judiciário, declarar inconstitucional e abolir de vez no nosso país uma tese horrível, uma tese preconceituosa dos tempos de séculos passados, que é a legítima defesa da honra, em que ao invés de no sistema de justiça a mulher se sentir protegida, ela acabava exatamente sendo agredida pelo próprio sistema de justiça como um todo. Então, só agora, em 2020, o Supremo Tribunal Federal, após uma decisão liminar, mas agora, em definitivo, aboliu definitivamente do nosso sistema jurídico essa tese da legítima defesa da honra. Ou seja, é o poder judiciário, exatamente a partir das práticas que a gente busca que superar definitivamente, que a gente tem uma sociedade mais livre, justa, igualitária, em especial aqui, principalmente no âmbito da mulher, mas que isso só é feito realmente com o trabalho de todos, cada um no seu papel, mas ao mesmo tempo todos integrados, com diálogo, cooperação, em busca de um objetivo comum, que é o objetivo, né, não só do Estado, mas de toda a sociedade brasileira. Então, obrigada aqui, mais uma vez, pelo convite, e é sempre uma honra participar aqui da Câmara dos Deputados, da Casa do Povo, para quem, né, a gente agradece e tem um profundo respeito. Doutora Renata, um minutinho. Eu quero sublinhar uma lei que foi recém-aprovada aqui, que é a lei do aluguel para as vítimas de violência, né, a gente espera que os Estados e os municípios implementem essa lei, ela ainda não foi sancionada, o nosso Instituto acaba de entregar um pedido de sanção ao Presidente da República, e a gente também está clamando pela alteração da interpretação da Convenção de A, e o nosso Instituto, Nós por Elas também tem pedido isso, no sentido de que as mulheres que saem dos outros países vítimas de violência e que querem trazer para o Brasil seus filhos não sejam tidas como sequestradoras, que a Convenção de A, e a gente tem essa interpretação. Então, a gente está trabalhando isso junto à AGU, está trabalhando isso aqui nessa casa, no Parlamento, entregamos ao Senado um pedido de reavaliação e de aprovação de uma lei que foi aprovada aqui com a ajuda da bancada feminina, da qual a deputada Soraya fazia parte, e além de tudo isso, nós estamos pedindo a professores, a mestres universitários de direito internacional que façam um adendo à Convenção de A, para que essa norma seja, enfim, extirpada e que garanta o direito das mulheres imigrantes. com certeza, com certeza, deputada Soraya. É sempre bom estar aqui e eu queria aproveitar e fazer o convite para todas as câmaras de vereadores. Vocês têm que estar trabalhando em rede para que o Brasil se sinta protegido, a todas as assembleias legislativas, porque quando a gente trabalha em rede, quem ganha é o cidadão e a cidadã. Então, uma honra estar ao lado dessas duas mulheres, é uma honra estar neste programa, que é o Elas Pautam, um espaço que foi definido para divulgar as ações das mulheres aqui no Congresso Nacional. Então, o convite está feito a cada uma dessas assembleias e das câmaras de vereadores. Vem com a gente. Eu conversei sobre o Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher com a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, doutora Daiane Nogueira de Lira, a ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, que é a idealizadora da campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, é a doutora Renata Gil, e também a procuradora da Mulher da Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Você pode acompanhar também o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. E siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. câmera.leg.br A imagem se expande para a mão do estúdio. Traz de olho na tela. Tchau. 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 Logo Câmara dos Deputados, Brasília, agosto de 2023, Câmara.leg.br